Olá pessoal, hoje tem mais um Sextou Petiscou e hoje o petisco é flor de salmão Fatia de salmão defumado Essa embalagem tem 100 gramas de salmão Enrole o salmão desta forma Na frigideira coloque uma colher de sobremesa de margarina ou manteiga Coloque os enroladinhos de salmão para dar uma grelhada Não é necessário virar Após 5 minutos, retire da panela Coloque em um prato 1 colher de sobremesa de chamichurri 10 ml de azeite Misture tudo Coloque sobre o salmão Pimenta biquinho Esse salmão já é temperado Então não acrescentei sal Corte o limão siciliano Coloque o limão nas laterais do prato Está pronto E se gostaram da receita, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para novas receitas Sextou, petiscou Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.